É isso aí, meu querido Psy, desculpa aí, interrompei o Hushel, agora vai eliminando ali o Hushel, o Fire vai eliminando ali o Hushel, o jogador de ouro aí pela equipe da Temer Terra, que vai agora abrindo mais um ponto, hein? Lina do Fire, tinha o Vinicius contra dois jogadores, não deu conta de passar nem do primeiro, e o Fire finalizou o Vinicius, deixando aí, abrindo um pontinho de vontade pra sua equipe. ...chorou, e que vai tentando agora ficar vivo, vai tentando aí fugir, e o Bitzin vai tomando a balosa do Fire, excelente headshot do Fire, o Bitzin que vai conseguindo pegar por trás, o Fire vai chegando por trás ainda do Bitzin, eliminando, dando um headshot, morreu, chorou, morreu, chorou... A gente pode perder, mas tudo bem, a gente consegue, pode só, o Fire já vai abrindo pra cá, em cima do Bitzin. Lembrando que foi acirrado, CBC Esports com o MD3 Blackboard, então daqui a pouco, o Bitzin é o único que fica por baixo, 50, não pescar, não consegue, o Xandão vai aí, o Fire eliminando o Tim, e vai deixando tudo na mão do Vinicius, o Vinicius que tem 30 segundos pra estar buscando a eliminação de dois, é um 2x1, o Vinicius vai pra cima com a rasteira ali da jogada do Fire, e é match point nesse exato momento pra... É o outro lado tentando vencer, é o Fire eliminando o Double Kill do Fire, conseguindo eliminar o X-Felicius, o TMC abs... ...1 e bomba 2, vamos que vamos, já tá aqui lá na, ali na janela da, feira linda, a jogada do Bullet in Fire, pegou o Psycle agora, nem o Psycle, hein? Bebe Host, rushou muito bem, já foi, já é a segunda vez que eles rusham, olha aí o Bullet in Fire fazendo o Triple Kill, eles já tiveram que voltar, olha o Bullet in Fire fazendo o Double Kill, Que linda, linda jogada do pessoal do NoHank de Mabix, vamos que vamos, agora o Bullet in Fire, e revitando um agora o Bullet in Fire fazendo o Double Kill, ele com a sua AK-103, vamos com o Rayo Choro, o time da Bebe Host tá na desvantagem, Que que é isso? Double Kill pro Bullet in Fire numa linda jogada fazendo 4... ...Nipe pegando uns quick shots ali, muito forte, então vamos que vamos, olha aí o Bullet in Fire pegando o Kamikaze, e umas morreu de novo, o Igor Game refez o resto, o Morreu Choro, o Timo Moralo pegou, o Morreu Choro, e agora o Bullet in Fire pegou... Ganharam o primeiro mapa, e agora eles tem, tão confortáveis, olha o Bullet in Fire fazendo o Double Kill em cima do Slash, em cima do Psycle, agora... Quase, quase, granada na cabeça, olha o Bullet in Fire pegou do Psycle, varou ali o container, agora vamos que o Psycle, vamos como o Rayo Choro, o Bullet in Fire pegou do Slash... Tá pegado o Spankito, tá pegado... Tá linda, tá linda essa jogada de Sniper contra Sniper, mas o Bunny in Fire falou, não amigo, você vai matar meu Sniper? Eu te mato, e foi o que ele fez... ...e vamos que vamos que tá bonito, que que é isso? Que o Morreu Choro fez... Música Música